Glucose ausente, lactose, 3D. O operão LACO vai funcionar? Sim ou não? Olá, seja bem-vindo ao canal Biologia na Iauevo Fica Academy. Eu sou a Isabela Pequeno Buanjo, estou aqui para ajudar você a compreender melhor a biologia. Se é a primeira vez que você assiste a uma videoaula neste canal, subscreva e ative o sino para que você nunca mais perca algum vídeo que aqui for publicado. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre o operão da lactose. Você vai compreender o que é o operão LACO, qual é o seu mecanismo de regulação da expressão gênica. Consequentemente, você vai conhecer quais proteínas regulam a expressão dos genes que codificam as enzimas que permitem o transporte e a quebra da lactose, a fim de se obter açúcares mais simples. E no final desta videoaula, vamos juntos fazer um exercício. Por isso, vá já buscar um caderno e uma caneta, porque vamos começar a nossa aula. Na aula número 1, nós aprendemos que as bactérias gerem muito bem os seus gastos energéticos. Por isso, eu pergunto a você, se uma bactéria estiver no meio que contém glicose e lactose, qual dos açúcares a bactéria vai escolher como fonte primária de energia? A glicose ou a lactose? Se você respondeu lactose, você está errado. Mas se você respondeu glicose, ah, você acertou sim, porque a glicose requer menos gastos de energia e menos etapas para o metabolismo. A regulação gênica em células prokaryotas tem sido estudada há muitos anos e tem como principal exemplo a regulação do operão da lactose. É um operão que se encontra numa bactéria denominada E. cherichocole. O funcionamento do operão LAC permite às bactérias utilizarem eficientemente a lactose como fonte de energia quando não há disponibilidade de glicose no meio. Você recorda que a glicose e a lactose são açúcares. A diferença entre essas duas moléculas está na sua composição química. A glicose é um monossacárido, composto simplesmente por seis átomos de carbono. Já a lactose é um disacárido, é formada por dois monossacáridos, a combinação da glicose e da galactose. O que uma das enzimas resultantes da expressão dos genes do operão LAC vai fazer é quebrar essa combinação que há entre esses dois monossacáridos que compõem a lactose. A partir daqui, conseguimos identificar duas condições básicas para que o operão LAC funcione. Primeira condição, é necessário que haja lactose no meio. O operão LAC possui três genes estruturais, LAC-Z, LAC-Y e LAC-A. A expressão do gene LAC-Z codifica a enzima beta-galactosidade, que tem como função quebrar a molécula da lactose. A função da expressão do gene LAC-Y tem como função codificar a enzima permease, que transporta a lactose para o interior da célula. A expressão do gene LAC-A codifica a enzima transacetilase, em que a sua função não é atribuída ao metabolismo da lactose. Não adianta produzir enzimas para transportar lactose, para quebrar lactose, quando não há lactose no meio. E a segunda condição básica para que o operão LAC funcione eficientemente, é que a glicose não pode estar disponível no meio. A glicose é o açúcar primário, é o açúcar preferencial, requer menos etapas e menos gastos de energia para o seu metabolismo. Então, a lactose tem de estar presente no meio, mas a glicose não tem de estar presente no meio, para que o operão LAC funcione eficientemente. Tendo em conta as duas condições para que o operão LAC funcione, é necessário que a bactéria consiga detectar os níveis de lactose e glicose no meio. Para tal, ela possui duas proteínas reguladoras. Uma proteína repressora, denominada como repressor LAC, que tem como função reprimir a transcrição dos genes estutais que operam da lactose. A proteína repressora LAC funciona como um detector de lactose, enquanto que a proteína ativadora CAP funciona como um sensor de glicose. Então, como ocorre a regulação da transcrição dos genes do operão LAC sob controle negativo? No controle negativo, a proteína repressora LAC não pode se manter ligada ao operão para que a transcrição se efetiva. É necessário que um afetor alostérico, denominado como alolactose, uma forma isomérica da lactose, liga-se ao repressor LAC, muda sua conformação para que ela não consiga se manter ligada ao operão. Nessas condições, a RNA polimerase pode fazer a transcrição dos genes. No controle positivo, a proteína ativadora CAP deve ligar-se a um afetor alostérico, denominado como AMP cíclico, que é produzido somente em grandes quantidades quando não há glicose disponível no meio. Então, essa proteína ativadora também muda a sua conformação, forma a ligar-se ao operão e favorecer a transcrição. Primeiro caso, há glicose no meio, mas não há lactose no meio. O operão LAC vai funcionar? Sim ou não? Se você respondeu não, você acertou, porque na ausência de lactose, o repressor LAC está ligado ao operador e pedindo a passagem da RNA polimerase. Presença de glicose, presença de lactose. O operão LAC vai funcionar? Sim ou não? Se você respondeu sim, você acertou. O operão LAC vai funcionar, porque a proteína repressora não consegue se manter ligada ao operão, porque a alo lactose liga-se a ela a fim de mudar a sua conformação, fazendo com que o repressor não consiga se manter ligada ao operão. Por outro lado, a glicose está presente no meio. Se a glicose está presente no meio, o nível de AMP cíclico é muito baixo. Então, a transcrição acontece, mas não muito baixo. Não há glicose no meio, também não há lactose. O operão LAC vai funcionar? Sim ou não? Respondeu não, você acertou. Porque se não há lactose no meio, por mais que a proteína ativadora esteja ligada, a RNA polimerase não consegue passar, porque a proteína repressora está ligada ao operador, impedindo a passagem da RNA polimerase. Quarto e último caso. Glucose ausente, lactose 3D. Se você respondeu sim, você acertou. Esta é a melhor condição para que o operão LAC funcione. Não há glicose no meio. E se dizer que o tipo de AMP cíclico está alto no meio, logo a proteína ativadora consegue ligar-se ao operão a fim de favorecer a proteína. E não haverá nenhum impedimento para que a enzima RNA polimerase faça a transcrição. Porque o repressor LAC não estará ligado ao operão, porque a alulactose vai mudar a sua conformação, de forma com que essa proteína repressora LAC não consiga se manter ligada ao operão. Com isso, fechamos a nossa videoaula de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gerou alguma dúvida em você durante esta videoaula, deixe aqui nos comentários que eu teria muito prazer em respondê-lo. Deixe o seu like, é outra forma que eu tenho pra saber se este conteúdo agregou algum valor em você. Até a próxima videoaula e que Deus abençoe você.